E aí pessoal, tá começando mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aqui pra vocês 7 jogos super difíceis para Android. Galera, eu espero que vocês curtam, deixe o seu like aqui, vamos tentar bater essa meta aí de 7 mil likes pra esse vídeo, galera. Pra sair o próximo vídeo quanto antes, beleza? Então deixe o seu like aí, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vamos lá pro vídeo. E pessoal, essa seleção foi tirada do site Pony Break. Bom, eu vou deixar o link aqui do site na descrição. Temos aqui então em sétimo lugar o game chamado Raiz Test Game Ever 2. Vamos lá então continuar. Tem aqui o modo arcade, galera, que tá bloqueado aqui pra mim ainda. Vamos lá então continuar aqui. Estou aqui no modo original. E pessoal, a gente tem que ir passando de fase, cara. Eu tô aqui na quarta fase, é uma nova fase, não sei como que a gente vai jogar ela. Vamos ver o que a gente vai ter que fazer. E aqui nessa fase, pessoal, a gente tem que fazer o seguinte, cara. A gente tem que equilibrar a cabeça aqui do nosso personagem. Por exemplo, ó. Beleza. Nossa, mano. Pera. Caraca, tá difícil. Ai, ai. Nossa, velho. Beleza, calma. Caiu. Nossa, não acredito, mano. Vamos ver quanto que ele conseguiu de recorde. Beleza, chegamos até esse, mano. Não acredito, cara. Ficamos 10 segundos ali equilibrando a cabeça do nosso personagem. E assim a gente passa de fase, galera. Então vamos agora para o sexto lugar. Em sexto lugar temos aqui o Dumb Waste to Die. Eu já trouxe esse jogo aqui no canal e ele é um jogo sensacional, cara. Vou estar deixando o link de todos os jogos aí para vocês baixarem. E o jogo aqui é o seguinte, pessoal. Vamos ver. Pera aí o que eu tenho que fazer. Beleza. Vamos dirizar lá para cima. Está tranquilo, mano. Tiveram algumas atualizações aqui. Tem alguns, digamos assim, minigames, né. Algumas ações novas aqui no jogo que eu ainda não conheço. Vamos lá. A gente tem um tempinho para poder tirar esse pão. Consegui tirar até que foi tranquilo. E a gente ainda tem 3 vidas. Agora a gente tem que achar o Panda. Beleza. O Panda está aqui nessa porta. A gente não pode fazer a escolha errada, mano. Senão a gente acaba perdendo uma vida. Vamos lá. Eu tenho que fazer isso daqui, ó. Boa. Consegui ali pegar o capacete. E assim a gente vai passando. Vai conseguindo a nossa pontuação. Vamos lá. Boa. Conseguimos aqui esquivar do ônibus. Então terminamos o jogo por aqui, pessoal. Vamos agora então. Ah, 2015. Eu não sei o que eu tenho que fazer. É que eu não sei. Essa daqui é uma parte que eu não sei, mano. Que atualizou e eu não sei o que eu tenho que fazer. Enfim. Vamos agora para o quinto lugar. Em quinto lugar, pessoal. Selecionei um game bem diferente aqui para vocês. Chamado Don't Look Back. Bom. Vamos lá então. Vou colocar aqui, ó. Para poder começar um novo jogo. Já tinha feito um progresso aqui, digamos assim, dessa campanha. Mas comecei aqui desde o início para mostrar como que o jogo funciona para vocês. Beleza. Tem um botão aqui de pular. Vamos lá. Prosseguindo aqui. A gente vai pular, ó. Beleza. Chegamos aqui nessa parte. Temos aqui o nosso primeiro inimigo. E acabei perdendo, mano. Vamos lá esquivar dele. Beleza. A gente tem que fazer uma setinha aqui para poder chegar até o final da tela, mano. Calma. Boa. Vou ter que voltar. Pulei novamente. E aqui a gente consegue passar. Passamos aqui. Conseguimos aqui a nossa primeira arma aqui. Como vocês podem ver. Agora a gente já pode atirar. Então vamos lá passando. Essa arma aqui serve para poder deter os nossos inimigos. Vamos lá. A gente vai passando meio que de etapa. Como a gente pode ver aí, ó. Aqui começa a aparecer uns bichinhos mais chatinhos, né. E você só consegue encerrar o jogo quando você chega no final. Só que, mano. É muito difícil, cara. Muito difícil você chegar no final desse jogo. Beleza. Vai ficar uma aranha aqui, ó. Consegui acertar nela. Passamos novamente. Quase que eu morri já. E, galera. Tem, digamos assim, uns pequenos chefões também que aparecem aqui. Caramba. Já caí. Ô, louco. Caí de novo, mano. Eu tenho que matar esses bichinhos para poder passar, cara. Eu não posso... Ó, matei. Beleza. Ele vai cair aqui. Pulei por cima dele. E matei ele também. Aqui a gente vai subindo. Então, terminando o jogo por aqui. Vamos agora, pessoal, para o quarto lugar. Em quarto lugar, pessoal, temos aqui o Swing Copters. Considerado aí o segundo Flap Bird, né? Aquele jogo que foi um viral sinistro. Esse jogo aqui foi feito pelo mesmo desenvolvedor. Ele funciona da seguinte forma. Você tem que ir pressionando aqui para poder ir movimentando o seu personagem para a direita e para a esquerda. Cada vez que você pressiona, ele muda de direção. A gente não pode tocar em nenhum obstáculo, mano. Isso torna o jogo um pouco mais difícil. Como vocês podem ver aí, ó. Então, assim, a gente vai pressionando. Vamos lá. Vamos ver quanto que a gente consegue aqui de recorde, galera. Nossa, já bati, mano. Um. Consegui um, velho. Você é louco. Enfim, galera. Vamos agora, então, para o terceiro lugar. Em terceiro lugar, pessoal, temos aqui o The Impossible Game. Pessoal, esse aqui é um jogo bem semelhante ao Geometry Dash. Vamos lá, então. Começar. E, mano, esse jogo aqui é um jogo extenso, cara. Ele é um jogo muito grande. Se você morrer, já era. Você tem que começar tudo de novo. Vamos lá, então. Até que tá tranquilo. Tá no início aqui, né? Conforme for passando, vai ficando mais complicado. Aí, já caí, mano. Passei daquela parte, pessoal. E agora... Nossa, mano. Não dá, cara. Não dá. Porque não tem checkpoint, velho. Não tem nada para poder te salvar nesse momento. Você tem que começar tudo de novo. Então, esse aqui é o game. Então, vamos agora para o segundo lugar, pessoal. Em segundo lugar, temos aqui o nosso querido Flappy Bird, pessoal. Provavelmente, vocês já devem conhecer esse jogo. Ele é um joguinho aqui que você não pode encostar em nenhum desses canos aqui. Você tem que ir passando sem bater em nada, cara. Para contar o seu recorde. Dizem, né? Dizem. Teve até um videozinho aí provando que tem fim esse jogo. Quando você chega em 999, aparece o Mario e tudo mais. Mas, sei lá, mano. Eu não acredito muito bem nisso, não, cara. Eu fico meio... Sei lá. Mas, enfim. Esse é o jogo do jogo. Então, vamos agora para o primeiro lugar, pessoal. Em primeiro lugar, pessoal, temos aqui o Endless Doves. Pessoal, eu gostei muito desse jogo. Ele é um jogo super diferente. Porém, ele é um jogo muito difícil, cara. Eu achei o jogo realmente, cara. Muito difícil. Por isso que eu resolvi trazer em primeiro lugar. Vamos lá, então, começar. Lembrando aí que esse jogo é um jogo de recorde. A gente tem um botão aqui do lado direito. O botão do lado esquerdo. Para poder movimentar esse nosso personagem principal. E o nosso objetivo aqui é conseguir pegar os nossos passarinhos, cara. Só que, mano. É muito difícil, ó. Acabei de pegar um e acabei de bater, mano. Parece que não tinha a escapatória ali naquela área. Vamos lá, então. Vamos lá tentar novamente, ó. Beleza. Peguei aqui um passarinho. Peguei outro também. Boa. Mais um aqui, ó. Pegamos cinco, velho. Já pegamos cinco aqui. Mais dois. Nossa, mano. Conseguimos aqui bater o nosso recorde. Vamos lá. Subindo aqui. Mano, se você encosta em alguma coisa, já era. Você tem que começar tudo de novo. Enfim, pessoal. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, cara, deixe seu like aí. Se inscreva no canal. E vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.